Aruna e Josué terminaram. Aruna pisou na bola e claro que a intenção dela foi até boa, mas ela não revelou a verdade para Josué e isso complicou tudo, além dela ter preferido terminar a contar para ele. E aí, rapaz. Compartilhe com pelo menos um amigo ou amiga, dá essa força e considere também se inscrever porque agora em 2024 a meta é trazer muitas histórias bíblicas e novelas evangélicas aqui no canal. Dá esse voto de confiança e não vai se arrepender, prometo. Graças à armação de Samara e sua mãe, Aruna termina com Josué. Isso deixa arrasado e sem saber o real motivo da separação. Ao pensar que Adara era sua mãe, Aruna acaba por mentir e omitir para Josué. Após toda a verdade ser revelada pela própria Adara para salvar Aruna, ela se decepciona e ao ver que traiu a confiança de Josué, se vê perdida ao tentar recuperar ela. E para isso, ela decide revelar o seu maior segredo, para não haver mais nada oculto entre eles. Interrompida pela invasão a Jericó, após a batalha, um dos momentos mais esperados da Terra Prometida acontece e Aruna se revela como soldado mascarado. O que era uma hora preciso? A sua voz. Você. Você. Sim, Josué. Esse é o único segredo que restava. Honestidade completa entre nós. Eu não posso negar que é uma enorme surpresa dos outros, mas sempre se retirou sem baixar sua máscara. Foi por medo do que seu povo pensaria? Ou por modéstia? Tanto em você, eu fui entendendo que era justamente o contrário. Magat. Eu não nego que ouvi os comentários, as reações todos, a cada ação do soldado mascarado. Antes de uma noite eu encher de orgulho. A verdade é que você luta tão bem contra os guerreiros homens. Vão conosco em Jericó. Desde a nossa última conversa, eu decidi abrir essa parte da minha vida pra você. Após isso, eles reatam o compromisso para o desespero de Samara, que vê Aruna e Josué assumirem o compromisso entre eles para todos da tribo. Delicioso, Josué. Está tudo realmente magnífico. Eu sei que você aprecia muito a nossa companhia, meu amigo, que é um motivo especial por trás desse jantar. Realmente, meu amigo, você tem toda a razão. Um comunicado importante a fazer. Nos últimos tempos, eu percebi que eu não quero continuar viúvo pelo resto da vida. Contribua para a minha fé. Alguém que, assim que a guerra der uma trégua, se torne minha companheira. É por isso que eu comunhei com a todas vocês. O meu compromisso. Vamos lá, Aruna. Filha! Minha filha, Samara! Samara, vai comigo, Samara! Samara, meu amor, Samara! Será que ela já está melhor? Samara já deve estar ótima. Não deve ter... Mas eu sei que com os cuidados de Darda, ela ficará bem. Bom, mas todos estão cientes agora da novidade, meu senhor. O importante é que todos os infelizes e o futuro maravilhoso da guarda. Aruna, no entanto, vai praticamente morrer em A Terra Prometida e muita coisa vai acontecer. Dá uma olhada nesse vídeo na sua tela agora com as cenas finais de Aruna na novela bíblica da Record. Esse vídeo está imperdível. Vai lá agora, correndo! Tchau, tchau!